Música Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na nossa sala de estar, hoje muito, mas muito feliz, porque vai começar aquela nova etapa, que vai ser bom para todos, todos nós. Nós estamos com os nossos convidados, e os nossos convidados vão ter a oportunidade de conversar com vocês, não é, André? Boa tarde, dona Giflene. Graças a Deus, estou ótima. Está ótima. Está melhorando o clima, está esquentando lá fora, né? E nós estamos muito felizes. Nossa, hoje como nunca. Como nunca. Como nunca. Nós estamos aqui naquele dia tão esperado. A TV, canal 23, e Farma Flora, com Andréia e Renata. Minhas amigas, como é que vão vocês? Vocês estão lindas, né? Não precisa nem falar nada. Obrigada. Graças a Deus, né, dona Giflene, e aqui novamente... Estava esperando esse dia. Estávamos esperando esse dia, e é com muito prazer que a gente está aqui com o Nazir, apresentando esse reality, né? Que é como se fosse um reality, mas a vida real dos nossos dois participantes, que é a Juliana e o Nazir. Então, a Farma Flora está muito feliz. E hoje a Renata também aqui com a gente. Tem um slogan bonito de vocês, né? Qual é? Farma Flora por você. Emagreça com saúde. Olha lá. Essa é a Renata, não é? A Renata que é assim, que gosta demais de vir aqui na televisão conversar com vocês. Mas quando nós demos sequência no nosso projeto, ela vai estar tão esperta, que acho que não vai nem precisar de apresentadora, viu? Renatinha aqui, sentadinha. Mas, André, nós temos pressa, sempre existe a pressa, né? Nós gostaríamos que você e a Renata expusesse, então, o projeto nosso tão esperado. Você pode falar? A gente, eu e a Renata, nós tivemos essa ideia juntamente com a senhora, a dona Giflene, de estar passando para o pessoal de casa uma forma natural e saudável de perder peso. Não é, Re? A Renata também abraçou essa ideia super com a animação, porque o que a gente mais vê no balcão da nossa farmácia, uma das maiores reclamações entre mulheres, principalmente, também homens, é o excesso de peso, não é, Renata? As pessoas reclamam muito. Ai, como eu posso perder peso? Você tem uma dieta? Então, a gente pensa o seguinte, nós pensamos, né? Eu, Andréia, juntamente com a senhora e o Canal 23. Como fazer isso com a pessoa que está dentro de casa? Não só os dois participantes que estão aqui, que vão suar a camisa, que estão fazendo parte do projeto, mas a dona de casa, a pessoa que está lá, cuida de filho, cuida de marido, cuida de casa. Puxa, eu não tenho tempo para emagrecer. Vai seguindo as orientações de acordo com o decorrer do programa, vai fazendo a dieta. Não posso fazer uma academia, mas dentro de casa pode ser feito algum tipo de exercício. Vocês vão ver que isso vai dar certo. Muito bem. Então, assim, mandem uns e-mails para a gente, avisem, conversem com a gente, né? Peçam opinião. Olha, o que eu posso fazer? Eu não tenho isso, eu não tenho a... Porque ajuda muito isso, não é, Renata? Com certeza, com certeza. Porque toda decisão, toda aquela, nós já tomamos nesse trabalho todo, que esse aqui foi um trabalho árduo, viu? Não foi jogado, não. É um programa perfeito. Tanto que nós temos aqui na nossa sala mais alguns participantes do projeto, né? Um deles é aqui, esse meu amigo, que eu propriamente vi nascer, né? Kleber. O Kleber, ele é o filho do Tetsu Mandai, do laboratório Tetsu. Agora, Renata, vai fazer umas perguntinhas para ele, né, Renata? Você também conhece o Kleber muito tempo. O Kleber é uma pessoa que eu tenho muita admiração por toda a história de vida, inclusive, por sermos amigos há muito tempo, estudamos juntos, conheço a esposa, os filhos, uma família linda que ele tem, principalmente a mãe dele. Então, assim, é uma pessoa que realmente a gente sente, eu e a Renata, a gente sentimos orgulho que ele esteja aqui com nós, participando dessa... É uma, vamos colocar aí, um projeto de trabalho árduo, que nem a senhora falou. Mas, assim, o que eu queria... É de muita responsabilidade, né, Dé? É. É, para todos nós, né? Uma coisa, assim, que eu tenho certeza que o fim, no final, nós vamos ter, assim, muitas coisas boas acontecendo, tanto para o Nazir e para a Juliana, quanto para o pessoal que está em casa. É, realizações mesmo. E o Kleber está aqui, então a gente agradece também a participação indispensável, que é a do laboratório, Tetsu, Andai. No caso, fazendo os exames pré, né, para eles estarem iniciando aí o projeto. E eu queria que o Kleber falasse um pouquinho da história dele aqui. Muito linda. Na nossa cidade, uma história de laboratório pioneiro, a história do pai dele, da família dele, que é uma história muito bonita. Conta para a gente. E o porquê de tanta credibilidade desse laboratório. Isso, isso, Bele. Porque a credibilidade é tamanha. Bom, boa tarde, né, André e a todos os participantes, né? Eu tenho o mesmo sorriso do pai. E o mesmo sem jeitos também do pai, né? Porque o pai também era bem, às vezes, ficava bem nervoso, né? É, é. Mas tudo bem. Então, André, a história do laboratório Tetsu Mandai, ela começou em 1967, né? Meu pai, com uma pequena ajuda do meu avô, né, conseguiu adquirir um pequeno estabelecimento de saúde, que era do lado do bar da mamãe, nos fundos do bar da mamãe. Isso. Então, foi lá que começou o laboratório de forma embrionária, né? Meu pai, ele trabalhava e também morava naquele mesmo imóvel, né? E foi atrapalhando com o tempo, ganhando a credibilidade dos médicos. Na época, eram muitos poucos, né? Meu pai também foi recepcionando os médicos, foi chamando os médicos para conhecer a cidade e vir investir em Penápolis, né? Porque naquele tempo, desculpe bem, ele era solteiro ainda, né? Ele era solteiro. Meu pai foi casar em 1975, né? Isso. Então, além do laboratório, ele trouxe os nossos médicos também, né? É, ele foi acolhendo o pessoal que era recém-formado, ia chegando, né? Ele tem alguns amigos de longa data, como o doutor Waldir, o doutor Vicente, né? Que são todas as pessoas, o doutor Alfredo, todas as pessoas que são o doutor Luiz Valente, o final do Luiz Valente. E aos poucos ele foi conseguindo... Carlão Figueiredo. Carlão Figueiredo, Jairo, José Marcacinho, toda aquela turma, né? Deu de ponto, é. É, muita gente. É. E ele foi acolhendo os pessoal, né? E foi tendo essa credibilidade, sempre estando muito próximo deles, né? Porque, naquela época, a pessoa perguntava diretamente para ele, né? Às vezes nem via laudo, nem via resultado impresso, né? E depois ele mudou para um outro imóvel, atrás da igreja, né? Da matriz, que era o imóvel do José Marcacinho. É. Que é uma figura muito conhecida. Eles eram amicíssimos. É, eram muitas amigas. E depois ele mudou para o laboratório lá na Ramalho Franco, né? Comprou um terreno, adquiriu um terreno que era pertencente ao seu Manuel Faleiros. Isso. Né? É uma pessoa muito querida também. E montou o laboratório. O laboratório funcionou onde, há muito tempo, funcionou também o consultório do doutor Waldir. Né? Depois que ele montou o laboratório na esquina. É uma história. Isso. Em 92, meu pai faleceu, né? Em decorrência de uma hepatite B, que ele tinha desde quando nasceu, né? Foram passados pelos avós, meus avós. E com isso, quem assumiu o laboratório na parte técnica, já estava assumido pelo João, o João Goto, né? Ele já era responsável técnico naquela época. E já estava com parceria com meu pai há muito tempo, né? Não vou falar quanto tempo que ele vai ficar bravo de pressumir, né? Mas faz muito tempo mesmo. E ele assumiu o seu mandato técnico e até hoje ele é o responsável técnico do laboratório. E minha mãe assumiu a parte administrativa, né? Para estar dando continuidade ao trabalho. Em 2000, eu me formei e vim para cá e abracei a causa também. Foi quando a gente viu a necessidade de estar ampliando o laboratório, estar fazendo uma reforma. Que inclusive ficou muito bonita, muito agradável, um ambiente muito bem elaborado. Fazer o melhor possível, né? Um pouco de segurança, praticidade, beleza, conforto, né? Para transformar em um ambiente que acolhisse bem as pessoas. Porque a maioria dos pacientes chegam lá muitas vezes tensos, né? Porque vai tirar sangue, vai ter que furar, vai receber aquela agulhada e muita gente não gosta, né? Porque a criança, então, chega lá e já sai correndo, né? Não sei. Mas a gente tenta conduzir da melhor forma. E um pouco é dessa história. É uma história muito bonita mesmo. É. E a gente está sempre acostumada, né? Passou de família, né? Do pai para o filho, né? Eu não sei. Eu sempre fiz os meus exames lá. Mas eu acho que a senhora conhece há mais tempo um pouquinho essa história, né? Eu conheço por estar junto com o Tetsu, com a Elisa, com os amigos. Mas é interessante que enquanto você estava falando, Kleber, estava passando ali na TV o seu laboratório, a hora que os dois chegaram, que foi o Nazê e a Juliana, para fazer os exames, não é? E André vai apresentar os nossos dois companheiros de guerra. Isso mesmo. Vamos lá. A gente falou muito aí a respeito dos dois participantes até então do programa, né? Então nós trouxemos hoje para começar junto com a Farmaflora e toda a equipe de saúde que vai estar ajudando nesse processo todo. Nós temos aqui a Juliana Navarro, né, Juliana? 27 anos, comerciária, né? Olha que linda. Focaliza esse rosto. Linda. Está vendo? Ela é linda mesmo. Tem um lindo sorriso. Comerciária, né, Ju? E o Nazê Said também, de 41 anos, que ninguém conhece, nunca nem viu. Essa figurinha carimbada. Mais fácil falar o corintiano penapolência e todo mundo. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a expectativa de vocês em relação ao tratamento. Não deixe que ser um tratamento e, como elas disseram, um reality show da vida aí, né? Pode começar por você, Ju. É, eu... Boa tarde pra todos. Boa tarde. Eu pretendo, consigo agora, aprender a me manter magra e não só a emagrecer. Entendo. Eu preciso me reeducar alimentarmente. Acho que até emocionalmente, né? Porque se você não está bem com você, você não está bem com nada. Entendeu? E me fala uma coisa. Você já chegou a tomar algum medicamento? Todos. Todos. Porque esse é o X da questão, né? Muita gente tenta emagrecer tomando medicamentos fora. Às vezes eu falava pra mim que emagrecia com chá de romã, eu tomava chá de romã. Giló. Já de giló, eu tomava chá de giló. Semente de uva seca, eu comia semente de uva seca. Fora os medicamentos que eu só procurava médicos que me receitassem. Alguma coisa. E não profissionais que vão me reeducar, que vão me ensinar. Você nunca associou medicamentos com qualidade de vida, por exemplo? Não, eu só queria emagrecer, então eu queria tomar remédio pra emagrecer. Eu não queria me reeducar pra emagrecer. Eu não queria me esforçar pra emagrecer. Criar o sonho de toda mulher, né? Dormir gorda e acordar magra. É, exatamente. Mas acontece, né? Você acha a lâmpada do Aladim? É, a experiência. Então, eu procurei bastante a Aladim. Mas chegou aí, ó. A lâmpada do Aladim. A lâmpada do Aladim. A lâmpada do Aladim. Vamos ver se... Não, na verdade a gente tem profissionais pra isso. Mas essa experiência que você tem com medicamento... Qual foi o efeito disso? Como que era? Você emagrecia? O que acontecia depois? Conta pro pessoal que tá em casa. Eu emagrecia... Exemplo, 5 quilos. Eu parava o medicamento e engordava 10. Então, eu não conseguia nunca me manter magra. Pelo contrário, eu engordava cada vez mais. Ou eu ficaria dependente do remédio. Ou eu ia morrer gorda. Eram as duas alternativas. Se eu continuasse nisso, eram as duas alternativas que eu tinha. Graças a Andréia, eu vou mudar isso. E a todos os profissionais que a gente tá trabalhando junto. Mas assim, era isso mesmo que eu queria que o pessoal de casa entendesse. A Juliana falou exatamente o espírito do nosso programa. E a vontade que ela está. Aprender... Não conseguir emagrecer. Aprender a se reeducar com a alimentação, com a atividade física. Então, agora, de verdade, ela vai perder peso e vai se manter magra. Assim como o pessoal que tá em casa assistindo e vai acompanhar a gente. Vão, com certeza, conseguir os mesmos resultados. Né, Nazir? É isso daí. Um grande abraço para vocês, né? Eu tô muito feliz por fazer parte desse projeto também. Sou participante de outras tentativas de emagrecimento. E, às vezes, nós procuramos os meios mais fáceis. E os meios mais fáceis não são os ideais, né? Porque emagrecer com saúde é uma situação em que você tem que também ter comprometimento. E o problema do brasileiro, de um modo geral, é que, às vezes, não quer ter comprometimento nenhum. Não precisa se matar pra isso, mas precisa ter comprometimento. Queria agradecer a presença do Kleber aqui. Eu não conhecia ele, conhecia esses dias, até eu achei muito simpático, comentei com ele no laboratório. E do pai dele, quem eu sempre ouvi falar bastante do pai dele foi o Carlão Figueiredo, que é do meu grupo de pescaria. E o Carlão pescou muito com o seu pai. E ia pescar muito. Justamente. Então, o Carlão conta inúmeras histórias de pescaria que ele tava com o seu pai, né? E eu não tive o prazer de poder conhecer o seu pai. Mas nós estamos todos nesse projeto. Vamos nos dedicar, né? Eu e a Juliana vamos fazer o possível. Pra nós, né? E também pra mostrar pra quem tá em casa, né? Que existem outras condições de emagrecimento, como eu falei agora há pouco, né? Eu não vou falar muito da parte médica, porque o doutor Jorge vem depois, né? Um grande amigo, o doutor Jorge já está aí no estúdio. Daqui a pouco ele vai participar também do próximo bloco. Mas eu era pra ter feito uma cirurgia de redução de estômago. Comentamos isso hoje, né? E o doutor Jorge, numa consulta... Uma forma fácil, né? Doutor Jorge, numa consulta que eu tive com ele, ele virou pra mim e falou assim, mas peraí, pra que que você vai tomar uma anestesia geral, fazer uma cirurgia... Tem que ter acompanhamento, às vezes, psicológico, que uma cirurgia faz com que você vai ter que ter... Porque quando a gente tem uma... come errado, ou come muito, de repente tem uma disfunção psicológica também. Então essa parte é uma parte que ele colaborou na minha vida. Naquele momento que ele falou isso pra mim, eu tive uma mudança de hábito, depois eu voltei a engordar de novo, mas eu sou prova viva que mudando o hábito dá certo. E é isso que eu vou fazer. É, e com o grupo que a gente tem aqui de profissionais envolvidos, né? Nós temos, assim, certeza que os objetivos vão ser atingidos, principalmente pelos profissionais, mas também, e talvez o pilar fundamental disso é o ânimo de vocês dois. Com certeza. A Juliana, ela está muito empenhada, e você também, em fazer realmente, pra mostrar pra quem está em casa, esse resultado positivo. Eu acho que força de vontade é praticamente 50%. Andréia, é o que eu disse de princípio. Nós temos Andréia e Renata por trás, mas que a responsabilidade maior é dela. Mas juntamente com o Kleber, que vai fazer os exames, que vai colaborar com os resultados. Quer dizer, há uma quantidade de pessoas que são responsáveis por vocês. E vocês são responsáveis pra responder pra nós. O que mais nós estamos precisando. Equipe qualificadíssima, né? Isso mesmo, isso. Você falou a palavra certa. Foi escolhido, assim, a dedo. E cada um que eu converso, eu fico mais animada. Porque, sem querer, nós criamos esse projeto. Mas criamos pensando no melhor. Sempre no melhor. Quando eu passei pra Andréia, ela criou vida no projeto. Aí passou pra Renata e ficaram as duas. Você, quer dizer, nós todos criamos uma ideia pra que as pessoas sintam que com a sua força de vontade, ela pode conseguir até mais. Porque é o bem-estar de vocês dois. Até a minha escolha, né? A Juliana tem 27 anos. Mas ele é linda, Juliana. Viu? A Juliana é linda, né? Andréia. A diferença de idade perfeita pra mostrar que todas as faixas etárias podem conseguir o êxito. E, de repente, até mesmo, assim, a diferença é um participante de mulher e homem. Isso. Um participante que tá um pouco mais obeso. Uma mulher que tá sobrepeso, que é o que mais a gente encontra. Com dificuldade de perder peso, porque sempre buscou outros caminhos que não o mais correto. Então, hoje, o pessoal de casa vai começar a ver isso. E por falar em qualidade de profissionais, que agora tá o Kleber aqui com a gente, eu até queria que o Kleber falasse um pouquinho pra gente, de uma coisa que muita gente que tá em casa tem dúvida, às vezes até os próprios médicos. Além da qualidade, que você pode falar um pouquinho, Kleber, de como vocês fazem pra manter a qualidade dos exames, a credibilidade que vocês vêm tendo há tantos anos na cidade, eu queria que você falasse também um pouquinho daqueles exames de alta complexidade, que às vezes a gente, por uma necessidade, pega uma indicação médica aí, e às vezes a gente tem que ir pra Aracatuba ou pra Rio Preto, cidades maiores, sem saber que os nossos próprios laboratórios, como o Laboratório Tetsu, conseguem fazer esses exames por aqui, que é a investigação de paternidade, exames mais complexos de fertilidade. Explica pra gente como é esse processo desses exames de maior complexidade. Bom, André, respondendo a primeira questão da qualidade dos exames, isso envolve a qualidade do seu agente, a validade, o fornecedor, os equipamentos, os profissionais que estão envolvidos, porque a máquina, ela faz o exame independente da pessoa, mas você tem que saber interpretar aquele resultado. A gente tem um acompanhamento também externo, que tem um controle de qualidade externo, que é patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que é o Programa Nacional de Controle de Qualidade. Então a gente recebe uma amostra, a gente faz, processa aquela amostra e depois envia o resultado. Isso é feito com o laboratório de todo o Brasil. E depois vem o resultado pra gente, o que estava bom, o que precisava melhorar. Então a gente vai acompanhando sempre esse processo. Uma forma de vocês estarem. É, de padronizar os exames. É um controle de qualidade mesmo interno pra vocês e pra nós, né? E está acompanhando também todo esse processo tecnológico, né? De enviar resultados pela internet, de um laudo que tem os históricos, né? Onde a pessoa não precisa estar guardando todos aqueles exames, porque já sai todas as dosagens por data, né? Então a pessoa vê num gráfico como que estava o colesterol. Por exemplo, na vida da Juliana a gente vai ver em gráficos como é que estava o resultado anterior e agora. Eu não posso colaborar com os exames, dona Giro, porque aí é a parte deles, né? A boca vai colaborar. Eu só tenho que fazer assim, de forma correta, né? Com a sua responsabilidade. A gente fica assim, despreocupada porque o resultado vem exato. E você vai acompanhar, você vai ter um prazer como nós. Você vai ter um carinho especial pra esses dois, né? É, pra acompanhar os resultados. Pra estar vendo como vai estar. É, nós temos aqui dividido em blocos as nossas partes, né? Nós temos, esse foi o primeiro bloco. Eu só tenho que dizer só uma coisinha. Nós, eu, Nazinha, Andréia, equipe toda do Canal 23, agradecemos vocês. Ao Kleber, à Juliana, não é, Nazinha? Pela responsabilidade, pela credibilidade, não é? E muito, é verdade, emocionadamente falando, um beijo pra vocês todas e que Deus acompanhe nós todos nessa caminhada. Porque nós vamos mostrar que realmente nós conseguimos o nosso objetivo. Fazer uma coisa com responsabilidade, dignidade, colocando gente da nossa cidade, mostrando o valor também de cada um. E a beleza que vai ficar aquela menininha ali, ó, ela vai ficar linda. E o Nazinho, a esposa dele já falou que não vai deixar de sair mais. Eu, já quando eu olho o Zeca Camargo na televisão, tô me vendo. Então vamos passar pro segundo bloco? Rapidinho, nós vamos ter pessoas interessantíssimas também da nossa cidade. Principalmente, doutor Jorge Risch, tá bom? Já voltamos. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídios e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente imunidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Carreira pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem tem o nível médio ou superior, quer um plano de carreira. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer professores especializados e o apoio total ao aluno. É para quem quer ser um vencedor. Faça a LFG, você também. LFG. Quem tem mais preparo, tem mais futuro. Na correria do meu dia a dia, eu quase não tenho tempo para nada. Tenho que dividir meu tempo entre a família e o trabalho. E ainda achar um tempinho para descarregar as energias. Para isso, conto com o apoio da Rinovare, que oferece serviços como tratamento para celulite e estria, gordura localizada e rejuvenescimento facial, acupuntura, reflexologia e ainda massagem com pedras quejas. Venha até a Rinovare e marque uma variação sem compromisso. Rinovare, traz saúde e beleza ao seu alcance. Rinovare, traz saúde e beleza ao seu alcance. Oferecendo para vocês a Farmaflora junto com a TV e o Canal 23, mas os especialistas, os profissionais de área, cada um na sua área, está então trazendo aqui o começo, a caminhada. A caminhada nossa, né, Déia? Que eu gosto muito de falar Farmaflora com você. E emagreça com qualidade. Então, Andréia, quem é essa pessoa maravilhosa aqui do meu lado? Essa figura renomada que nós temos aqui hoje. Ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Jorge Riz, que é um prazer receber o senhor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Andréia. O prazer é meu de estar aqui, entre amigas queridas, e na televisão do Nazif, que é um amigo antigo, muito querido. O prazer é meu. Boa tarde a todos os telespectadores do Star News. Eu estou à disposição de vocês nesse projeto maravilhoso, que vem muito ao encontro do que a gente pratica no dia a dia e no consultório. Os nossos voluntários estão como, doutor? Eu estava até comentando, eles estão até melhor do que a gente imaginava. Eles estão com sobrepeso, a Juliana, o Nazif está obeso, mas, clinicamente, eles estão muito bem. Inclusive, vocês vão notar no final da jornada de trabalho, que não vai haver uma mudança significativa nos exames de laboratório. Porque os exames de ambos estão muito bons. A gente vai ver o perfil, realmente, de cada um. Eles vão emagrecer, eu tenho certeza disso. Principalmente do Nazif, que ele já fez isso uma vez e conseguiu com sucesso. E eu torço para que... E eu até comentei com o Nazif da responsabilidade dele. Por quê? Porque a Juliana, ela de início, ela vai aparecer, ficar na mídia durante algumas semanas e depois não vamos ter mais oportunidade de vê-la tão frequente. O Nazif não. O Nazif vai ter uma responsabilidade contínua. Porque ele vai perder e ele vai estar no dia a dia na televisão e ele vai ter que continuar mostrando um perfil... O pós, a gente vai poder acompanhar. O pós direto. Doutor, por gentileza, para quem não conhece, quem está em casa, que não conhece o senhor, qual a sua especialidade? Quais são os melhores métodos? Fala um pouquinho do senhor, da clínica do senhor para a gente. Olha, André, eu sou cardiologista, faço também clínica geral. Eu sou formado na Universidade Estadual de Londrina, em 73. E desde 76 eu estou aqui em Pianápolis, fazendo clínica, trabalhando. Voltei, eu sou dessa região, eu sou nascido em Braúna. E minha família está em Pianápolis desde 1960. E em 76 eu voltei para trabalhar e pretendo ficar aqui até o último dia da minha vida. Se Deus quiser. E seja muito tempo ainda, que eu não estou com pressa. Muito tempo. Ele não tem pressa nenhuma. Aliás, ele nem comprou a passagem, nada. Não, eu vou pensar isso daqui a 30 anos. Isso, isso. Porque eu não tenho pressa, realmente, né? Assim mesmo, eu espero que o ônibus esteja lotado, que o senhor não vai achar. Vai na próxima viagem, né? Sai tudo. É, é o doutor Jorge Ries, que é o cardiologista. Ele é o médico que me orienta. E eu tenho uma coisa muito importante. Dá licença de eu falar, viu, doutor Jorge? Pois não. Eu cheguei no consultório, doutor Jorge, para ser examinada do coração. Mas qual não foi a minha surpresa que eu tive? Foi momentos, assim, de desabafo. E ele ali me ouvindo, eu contando a história para ele. Era hora de almoço, sabe, Renata? Ele já estava passando 45 minutos que eu estava lá dentro. E eu sabia que eu estava fazendo isso. Mas ele estava me ouvindo. E eu dizia, doutor, será que eu não estou atrapalhando o senhor? Não foi verdade? Foi verdade. Olha, foi o maior psicólogo que eu pude conversar. Que eu pude desabafar, contar para ele. Eu saí de lá e eu não tinha nada. Tinha, doutor? Felizmente, não. Mas quando eu entrei, eu tinha. Quando eu entrei, eu estava muito abalada. Eu não sei o que é. Sabe, são coisas que você nem percebe, né? Fatos da vida da gente mesmo. Mas ele, como amigo, que eu já conhecia, então foi mais fácil. Mas ele ficou sentadinho ali, o comportamento dele foi ótimo, né? Não dava tempo de falar, porque só eu que falava. Não dava tempo. Mas ele ficou me observando. Mas ele me deu diversas opiniões para que eu colocasse as situações. Para que eu pudesse, então, continuar a vida. E valorizando a minha vida. Que é isso que é importante dele. Ele te valoriza. Além do atendimento. Que nós também, como profissionais de saúde, temos que prestar com o nosso conhecimento. A gente também tem que prestar com o coração, né, doutor? Porque a pessoa que entra ali para procurar um auxílio, ela já entra com algum problema, uma debilidade em alguma área. Principalmente a emocional. E a senhora atende também muitas pessoas de idade, né? Então, fica esse comprometimento. Tanto profissional, quanto com o nosso paciente. Que é uma pessoa que a gente... Não adianta. O atendimento, quando ele é feito desta maneira, quando o profissional passa uma segurança maior. Uma abertura para que a pessoa possa, às vezes, até passar algum tipo de problema emocional. Faz com que o profissional seja um profissional de excelente qualidade fora toda aquela bagagem que ele já traz. Então, o atendimento com carinho já é... E hoje, no consultório, para a gente falar do tema obesidade, como cardiologista, Qual que é a frequência que o senhor encontra de pessoas sobrepeso? E quais os problemas? Essa obesidade, ela está relacionada com risco de morte, por doenças, outras doenças que podem vir decorrente dessa obesidade? Conta um pouquinho para a gente, como que funciona. Andréia, a questão da obesidade ou do sobrepeso não é uma condição particular que aparece no meu consultório. Infelizmente, a obesidade já se tornou um problema de ordem mundial, de saúde pública. O que nós estamos vendo em todos os países, em todos os povos, a facidade da alimentação pronta, a fast food, está acabando com a estética das pessoas. A estética é o de menos, porque a obesidade acarreta vários distúrbios, principalmente distúrbios metabólicos, que podem levar a um infarto precoce, a um derrame cerebral precoce, levando até a morte. A medicina, vocês sabem disso, é primordialmente preventiva. Nós não esperamos acontecerem os fatos para depois sairmos correndo atrás do prejuízo. Nós temos que fazer a prevenção. E uma das coisas que a gente tem que acudir, realmente, é o sobrepeso. Porque um sobrepeso acarreta uma piora ou o aparecimento precoce de um diabetes. Piora a hipertensão, vocês sabem disso. Todos os obesos mórbidos que fizeram a cirurgia bariátrica e vão diminuindo o peso, você vai diminuindo a quantidade de medicamento também, porque ele vai melhorando. Você melhora o colesterol, você melhora o triglicérides. Então, você melhora a qualidade de vida, trazendo saúde e prevenção das doenças mais terríveis que aconestam a nossa área, a parte cardiológica. Então, é de fundamental importância que haja uma conscientização do pessoal que tem que perder peso, tem que fazer uma reeducação alimentar. A gente tem visto nas escolas uma preocupação com a merenda, melhorar a qualidade da merenda, tirar frituras, a quantidade de óleo. Eu tenho algumas merendeiras que elas são minhas clientes, que elas não conseguem, depois que passam pela gente, comer às vezes aquela comida que elas fazem por usar muito óleo para agradar a criança. A grada de um lado e, pelo contrário, traz prejuízo de outra maneira. Então, está havendo uma conscientização geral. Por isso, eu acho importante esse fato que vocês estão promovendo, de mostrar como é possível fazer o emagrecimento, porque vai ser de muita valia para todos nós. Você vai ver o quanto a diminuição de peso, a reeducação alimentar vai trazer de benefício para toda a nossa população. Isso é fundamental. Vocês estão de parabéns por isso daí? E eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse projeto. Nossa, que beleza. Eu só estranhei uma coisa. As pessoas que foram escolhidas, os parâmetros de laboratório estão bons. Não que eu queira que não estivesse, mas seria uma maneira mais efetiva de você mostrar a efetividade do tratamento. Mas isso, assim, é raro acontecer. Geralmente, são gerados diversos fatores aí que levam a diversos problemas de saúde. Eles são exceções, por sorte deles, graças a Deus. Mas não vai lá em casa ficar alegrinho, não, porque é perigoso, a obesidade é perigosa. Sem dúvida. A Juliana é jovem. Tem isso também. É até previsível que os exames estigassem bem. Agora, do nazi foi uma surpresa. E teve uma pequena alteração, né? Uma grata surpresa. Na parte do hormônio da tireoide. Só do hormônio da tireoide. Mas é uma alteração mínima que ele tem. Pequena. E que ele parou de tomar o remédio que tinha sido prescrito. Isso não estaria normal. Mas colesterol, triglicérides, estão normais. Então, nós não vamos ter a oportunidade de ver uma curva descendente nesses parâmetros. Mas, sem dúvida nenhuma, o depoimento deles, melhorando as suas funções circulatórias, digestivas, vai mostrar o quanto vale a pena você perder o peso. O que vai contribuir também para tudo isso, o senhor falou da alimentação, mas o senhor também, como cardiologista, vai poder estar avaliando depois, se for o caso, o fato deles partirem para uma vida de atividade física. E deixar essa vida sedentária. Isso é importante também, né, doutor? Na parte de cardiologia. Andréia, o que nós vemos hoje? Essa facilidade do mundo moderno. Hoje você senta, você chega na sua casa, você quer sentar e assistir televisão. Só que você tem um controle remoto na mão. Você sequer levanta para mudar do canal. Então, o pessoal está muito acomodado, lançando a desculpa de que não tem tempo, está muito cansado. Mas eu sempre falo que tempo é uma questão de preferência, de motivação. Você tem que arranjar o teu tempo. O que nós temos que considerar na atividade física? Que nós temos que respeitar as individualidades. Uma pergunta que a gente sempre recebe do consultório. Qual é o melhor horário para caminhar, para fazer atividade física? O melhor horário é aquele que você se sente bem. Tem pessoas que acordam já ativas, com vontade de fazer atividade física. Ai, doutor, eu ouvi, desculpa, aproveitando, desculpa por cortar, mas eu ouvi dizer que foi feita uma pesquisa em que a maioria dos ataques cardíacos acontecem na parte da manhã. É verdade isso? Existe uma explicação para isso, Andréia. É uma realidade. Por quê? Cada doença tem um ritmo próprio. Sim. Chama ritmo circadiano. O ritmo circadiano da hipertensão arterial é uma prevalência de aumento das 3 da madrugada às 10 da manhã. É por isso que os ataques acontecem mais nesse período, porque existe um aumento da pressão nesse período. É óbvio que o hipertenso, que ele faz a sua dieta adequada, está fazendo atividade física, está com a sua hipertensão controlada, ele pode fazer atividade física de manhã. Não está proibido. Mas, para incentivar que cada um faça a sua atividade física, a gente tem que respeitar aquele que gosta de fazer atividade física à tarde, que o faça. Agora, não pode querer qualidade de vida sem uma atividade física. E é claro que a pessoa que está em casa e que quer iniciar essa atividade física, sair do sedentarismo, se tem algum problema desses que foi mencionado, colesterol, diabetes, hipertensão, tem que procurar um especialista. Claro. E é necessário, né, doutora, essas avaliações aí para o início de uma mudança de vida. Quando a gente não é jovem, né? Quando não é jovem. Já numa certa idade? Não. Veja bem, Girlene. Não é bem assim. Sabe por quê? O teste de Cooper, que teve um sucesso maravilhoso durante um certo tempo, ele não é usado mais. Não. Por quê? O que era o teste de Cooper? Você fazia uma atividade física, olhando o quanto você fazia de caminhada, cronometrado no tempo. Seria a esteira. Não, mesmo a caminhada. E o que nós observamos, que lá em São Paulo, no Parque de Iberapuera, vários jovens, entre 25 e 35 anos, tiveram morte súbita, porque era uma procura muito grande de melhorar teu índice, melhorar tua performance. E passava do limite, corria acima do necessário, não tinham feito um exame inicial para ver como estava a sua condição física, cardiológica, e acabava tendo uma sobrecarga e morte súbita. Então, é óbvio, para uma caminhada suave, você pode começar sem tantas preocupações, independente da idade. Depois de uma pessoa na terceira idade que vai começar, mesmo uma caminhada, tem que fazer uma avaliação para ver como está. Mas o importante é respeitar os seus limites. Isso aí. Não querer exagerar, bater recordes, absolutamente. Afinal de contas, nós não estamos em esportes competitivos, que você tem que demonstrar um performance. Mas é extremamente importante que você faça o acompanhamento. E a gente também não quer trazer, aqui no final do programa, dois atletas. Nós queremos trazer duas pessoas que não são mais sedentárias e que têm o dia a dia da semana associado com a atividade física, que é o que todo mundo pode estar fazendo. Eu acho. Sem dúvida, sem dúvida. Quanto tempo, diretor? Então, dá tempo de eu fazer uma perguntinha. Só uma perguntinha para o doutor, que é uma coisa que a minha idade se comenta muito, os grupos da minha idade. A emoção traz muitos problemas para uma pessoa. Gerleno, hoje a doença que está havendo um aumento monumental em todos os setores, em todos os lugares do mundo, é a ansiedade. Eu digo para você que hoje no meu consultório, 40% das consultas que eu faço, ou são desencadeadas só pelo emocional, ou são agravadas pelo emocional. Tanto uma alegria muito forte, quanto uma tristeza, dizem que adeia alterações que levam à piora da hipertensão, à piora do diabetes, e levando a consequências, às vezes, de infarto, de derrames, por conta do emocional. Por isso que você disse que a gente acaba sendo um pouco psicológico. É. É um psicólogo, desculpa. É verdade. Por quê? Porque hoje as pessoas estão muito carentes. É. Ela vai ao consultório, principalmente carente de afetividade. E se nós, como profissionais, não proporcionarmos isso para eles, nós estaremos pecando. Você tem razão. É muito importante a parte emocional. Então, se todos pensassem assim, né, e agissem dessa maneira, não é? Mas foi assim que ele fez, viu? E eu e a Renata, né, Renata? Nós, como... A gente é só uma coadjuvante ali no trabalho do ator principal, que é o médico. Porque nós somos da parte da farmácia, de fornecer o medicamento. E a gente sabe que o paciente, ele entra na nossa farmácia, né, Renata, falando assim, nossa, o médico foi um amor. Mas por quê? Porque ouviu, não é, Renata? É. Essa parte emocional é muito importante mesmo. O médico que escuta essa parte emocional, que senta com o paciente, que explica a necessidade, e escuta bastante também. Renata, e se você sai tão bem. Nossa. Se todos pudessem ouvir um pouquinho o idoso... Exatamente. A carência do idoso... Às vezes nem remédio, Andréia. Nem remédio, nada. Hoje todo mundo tá muito carente, né? Muito carente. Pessoas chegam, às vezes, não tem nada, mas ela só uma palavra, um conforto, alguma coisa. É tão difícil o ser humano se respeitar. É, mas depois a segurança que a gente tem como uma pessoa especialista ali, né? Que a gente sabe que ele vai aliviar, que ele vai dizer pra gente o que realmente a gente pode fazer. Exatamente. Mas ele não fez isso, não. Ele só ouviu e olhou pra mim e disse, você está ótima, o seu exame tá perfeito. Eu saí de lá que parecia um anjo. Eu falei, ah, daqui pra frente eu vou andar de bicicleta, não é? E correr. Mas é verdade. Mas dê um ânimo, um ânimo. Porque você chega a uma certa idade, você entra um bocadinho na depressão mesmo, não querendo, né, doutor? Se analisando os fatos da vida, faz com que a gente entra em depressão mesmo, não é? É. Porque a gente pensa o que foi e o que está sendo. É, dependendo da idade, é uma idade também de muitas coisas. Mas nós, da forma Flória e Renata, quando o Nazê falou, não, eu vou trazer um amigo. É. E nós também já conhecemos, trabalhamos também manipulando medicamentos e acabamos também pegando prescrições como de outros médicos, do doutor Jorge, sabemos do trabalho dele na cidade, então pra nós também é gratificante ter o doutor Jorge dentro de um projeto que nós idealizamos apenas pra levar, não pra levar só o nome da nossa farmácia, mas pra que o nome de todos os profissionais envolvidos com esse projeto sejam associados com saúde e qualidade de vida, que é a ação principal aqui. Porque nós, na forma Flória, eu até o dia, o doutor perguntou pra mim, como vai ser esse projeto? Eu falei, sem nenhum medicamento. Porque, apesar de eu ter um estabelecimento de uma farmácia magistral que faz a manipulação de medicamentos, esse é um projeto de qualidade de vida e incentivo pra as pessoas buscarem outras formas e que nós estamos associados, de alguma forma, com promoção de saúde. Nós, a forma Flória, a nutricionista nossa, que vai entrar no próximo bloco, né, dona Jelina? E o doutor Jorge, a gente agradece muito também pro doutor. Deu? Tem mais alguma coisa que dá pra falar? Terminou? Eu não aguento esse diretor, daqui a pouco ele se informa. Daqui a pouco ele começa, né, dona Jelina? Eu não aguento, é. Mas tudo bem, o importante é isso que vocês estão vendo, não é? É o trabalho que nós estamos fazendo. Não tem luta nenhuma, porque agora vai depender de todos, né? Da continuação, da motivação que nós vamos dar pros dois voluntários. E eles com aquela, né, com aquela vontade que eles estão. E, de acordo com cada semana, nós vamos sabendo do progresso, né, Andréia? Andréia vem aqui com a Renata. Nós gostaríamos também que o doutor, os exames que a gente fez, avaliação, foram feitos não só a avaliação dos exames, dos pacientes também, a gente tá vendo imagens lá. A paciente do nazi, ela. O nazi sendo avaliado. Barriguinha dele. O doutor fez toda a avaliação cardiológica. Essa avaliação, doutor, aí conta um pouquinho pra gente, é o eletro? É, o eletro é a nossa ferramenta principal, né? Embora seja um exame limitado, porque é feito uma observação em repouso, mas ele traz muitas informações. Muito bem. Quando existe alguma dúvida, você pede uma avaliação mais completa, você faz um teste ergométrico, faz uma cintilografia. Então, na cardiologia, a consulta é composta de três partes. A anamnese, que é muito principal, você tem que dar atenção ao seu paciente, perguntando pra ele, se inteirando das suas condições de vida gerais, os antecedentes familiares e medicamentos que ele toma. Depois nós partimos pro exame clínico, físico, e depois nós fazemos o eletrocardiograma. E isso nós fazemos lá na clínica, fizemos na Juliana, fizemos o nazi. E só me deixou um pouco preocupado, porque pelo tamanho do nazi mostrou que a marca tá um pouco estreita. Talvez eu tenha que reavaliar para a marca mais. Vamos mudar a instalação. Ficou um pedaço. Mas a clínica também é bem agradável, um local onde a gente encontra as secretárias muito receptivas também. E isso aí que o senhor passou agora é o procedimento de uma avaliação. Então, um paciente que tem algum problema vai na clínica e faz mais ou menos o que o nazi e o Juliana, da mesma forma que foram avaliados. Exatamente. E daí pra frente pode haver necessidade de outros exames complementares pra você chegar, fechar um diagnóstico. Pra depois você fazer a conduta terapêutica, médica, orientação, de atividade física, regime alimentar e tudo mais. Que é o que nós estamos fazendo aqui, tentando associar todas as etapas, que é o trabalho do doutor, que fez esses exames pré, junto com, agora, a nutricionista, a preparadora física, pra dar o resultado final, que se Deus quiser, nós vamos estar aqui de novo, né, doutor? Sem dúvida. A população precisa de formadores de opinião. Isso. Nós esperamos que esse programa, que tem uma audiência muito grande, traga muitas pessoas pra seguirem o exemplo desses dois. Que bom. E olha, Renata, você está de parabéns, Renata e Andréia, porque escolheram uma pessoa realmente capaz, que pode dar mais sucesso ainda no projeto, que vocês encararam de frente e com sucesso, é certeza, né? Daqui a um tempo nós vamos ter a certeza. Vai pra cortar? Sim, senhor. Não corta o pescoço, não. A gente pode dizer. Então, nós vamos dar o final do bloco, né, desse bloco, pra recebermos aqui outras pessoas que fazem parte desse projeto. Né, Andréia? É. Podemos aqui receber. E agradecemos muito a avaliação inicial do doutor Jorge, principalmente a presença, por saber que a agenda de médico é complicada. É a disponibilidade que ele diz, né? Isso que eu ia perguntar. Mas é em relação a isso também que ele está aqui, é formar a opinião. E a opinião do cardiologista... É perfeita. A bagagem que ele traz, sempre penapulense, sempre lutando pela nossa população e cuidando da saúde do pessoal que está em casa, é uma opinião muito importante pra nós. Obrigada, doutor. Eu já agradeço. Aí a gente pergunta assim, como é que vai os netos, doutor? Ah, muito bem. Podeste a parte lindamente. Lindas. São lindas, tá lá no quadro. Então, nós queremos agradecer ao senhor. E que o senhor continue conosco. Se Deus quiser, daqui a uns dias a gente vai estar aqui. Nós estamos felizes. Mas mais felizes ainda por poder os nossos dois voluntários ficarem assim, bem, emagrecer com qualidade, não é? E o nosso projeto dando certo. A TV Canal 23, o programa Sala de Estar, está muito contente, não tá, Dé? Isso mesmo. Doutor, muito obrigada pela presença. Parabéns por esse teu jeito carinhoso de receber aí, de atender todos os teus pacientes. Parabéns mesmo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, tá, no meio de pessoas amigas, queridas. E estou à disposição até o final desse, de outros projetos que virão, se Deus quiser. Vamos ver, se Deus quiser. Uma boa tarde a todos. Vamos continuar. Olha, pra vocês, só um cadinho, ó. É VATVUVT. Já estamos de volta. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o Lanchinho Saudável, a Mini Cidade, a Fazendinha e a Sala com Lousa Digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídios e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone, 3652-9755. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente imunidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Carreira pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem tem o nível médio ou superior, quer um plano de carreira. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer professores especializados e o apoio total ao aluno. É para quem quer ser um vencedor. Faça a LFG, você também. LFG. Quem tem mais preparo, tem mais futuro. Na correria do meu dia a dia, eu quase não tenho tempo para nada. Tenho que dividir meu tempo entre a família e o trabalho. E ainda achar um tempinho para descarregar as energias. Para isso, conto com o apoio da Renovare, que oferece serviços como tratamento para celulite e estria, a gordura localizada e rejuvenescimento facial, acupuntura, reflexologia e ainda a massagem com pedras quentes. Venha até a Renovare e marque uma variação sem compromisso. Renovare, traz saúde e beleza ao seu alcance. Bem, dando sequência ao nosso programa, esse programa que está assim maravilhoso, porque está trazendo para vocês, vocês estão tendo a oportunidade de ver o leque grande do nosso projeto com Farmaflora, que está escrito ali, Farmaflora com você, na realização do seu ideal. E tem também, emagreça com saúde. Pois bem, nós agora, para emagrecer com saúde, quem que nós precisamos trazer aqui? Olha, hoje nós estamos, o programa está florido, só gente bonita. Olha que linda essa moça, que é uma mocinha. Mas tem gente querendo conhecer a Andréia, Andréia 1 e 2. Andréia 1 e 2. Querendo conhecer a Andréia. E competente. E competente. E o ideal nosso, emagreça com saúde, eu acho que é principalmente o ideal dela. A minha doutora, a que é nutricionista. É, porque hoje, é como eu comentei com a Andréia logo que ela veio me realizar o convite, eu fiquei super feliz. No primeiro momento eu fiquei assim, né, nossa Andréia, né, ao vivo. Falei, não, mas eu acho que, né, ela falou, Naira vai ser tranquilo. Fiquei muito feliz, eu agradeço o convite, né. Nossa, eu quero agradecer a gente. Essa doutora Naira, né, do Castilho Correia Leite. Correia Leite, isso. Vamos começar por um perfil seu, porque eu já comecei a embolar o meio de campo aqui, dizendo que você é neta do Ademar Correia Leite. Não, o Ademar Correia Leite é irmão do meu avô. Ah, sim. Então você é filhinha? Do Sérgio Correia Leite. E a mamãe? Vânia Castilho Correia Leite. Isso. Então já tá. Esclarecido. É, esclarecido. O Ademar é o meu tio-avô, no caso, né, ele é tio do meu pai. Qual é o trabalho da nossa amiga, Adé? É todo, né, Ademar Correia Leite. Não, tirando o trabalho maior, que é a dedicação dos dois e o empenho que o Nazir falou aqui, comprometimento, o resto todo é da Naira e da preparadora física, que também vai estar aqui falando com a gente. Mas, Naira, fala um pouquinho do que o nutricionista, o papel do nutricionista, tanto em casos de obesidade ou sobrepeso, mas o papel do nutricionista no geral, pra população mesmo, pra gente que tá com um distúrbio alimentar ou não tá absorvendo algum nutriente, uma criança com problema alimentar, fala pro pessoal. Eu que como que não é uma doida nem gorda do jeito nenhum. Exatamente. O engraçado... Como diz aquele raça ruim, não é não? É, não é. Eu acho que é. O bicho não é ruim. O engraçado que ganhar peso é muito mais difícil do que perder, né? Ao contrário do que todo mundo pensa, né? Os gordinhos falam, nossa, mas como que você fala isso? Como que perder peso é mais fácil do que ganhar? E por incrível que pareça, é. É isso, é. Uma pessoa que ganha ali 300 gramas, meio quilo, ela tá no céu, né? E perder pra uma pessoa, no caso, obesa, no caso do nazi, por exemplo, que eu quero enfatizar. Ele é o perfil daquela obeso, tá? Aquela obesidade que a gente conhece, formato de maçã, tudo concentrado na região do abdômen, ou seja, a gordura tá totalmente localizada nos órgãos. E aí o que remete realmente a área do doutor Jorge Risky. Aí entra uma associação das comorbidades, né? A relação das doenças crônico-não-degenerativas. O diabetes, como o doutor já relatou, hipertensão arterial. E hoje, muito comum, tá tendo muita procura, a indicação, inclusive, de cardiologista, de outras especialidades, é do fígado gorduroso, né? Estetose hepática. Que é o típico, aquele abdômen dilatado, aquela barriga durinha, né? Você vê a pessoa, às vezes, o braço, a perna, não aponta aquela gordura tão evidente. Mas no abdômen fica muito concentrado. É sinal, então, se o abdômen está um pouco mais, vamos dizer assim, volumoso e mais durinho, é sinal de gordura no fígado? Provavelmente. Muito provavelmente. E é uma gordura mais perigosa, que ela está totalmente concentrada, localizada no abdômen. Isso, muito aumentada, ela está mais relacionada às doenças, né? Então, a gente sabe qual que seria o valor indicado, pelo menos, para os homens, menor que 102 centímetros, né? A gente constatou no Nazique é muito maior essa circunferência. Eu queria perguntar para vocês, vocês mediram o pesado? Sim, fizemos uma avaliação. Como nutricionista, fez a avaliação completa. Essa é a você que vai falar para a gente. Isso, completinha. Eles foram ontem lá, fizemos a avaliação primeiro com o Nazique. Fiz toda a pergunta tradicional, né? Como que é a rotina, como o Dr. Jorgis que enfatizou, a importância da individualidade. Cada um é cada um, né? Não adianta você pegar a dieta dela, ela sua. Cada um é cada um, cada um tem seus parâmetros, sua rotina, seu estilo de vida. Como a gente está enfocando aqui, qualidade de vida. Então, qual o meio da pessoa ter uma boa alimentação, associada a uma frequência de atividade física, mediante a rotina dela? Porque qual que é a desculpa? Ah, eu estou trabalhando, não tenho tempo, chego tarde em casa, acordo muito cedo, é muita correria. Chego em casa, tenho todo o trabalho para fazer. E sempre uma desculpa e nunca tenho tempo para fazer um exercício físico, né? Então, é aí que entra a determinação. Então, uma das perguntas que eu fiz, tanto para o Nazique quanto para a Juliana, você está determinada? É isso? Você realmente quer aprender a se reeducar? Aprender a se alimentar? O que você pode encaixar nos seus lanchinhos, nos seus horários? Porque é importante fracionar. Não tem essa desculpa, ah, eu esqueci, ah, não deu tempo. Não. Então, sempre tem uma possibilidade, sempre tem um meio adequado, saudável para você encaixar na sua rotina. É uma questão de costume também, né, doutora? De costume, exato. E isso, você vai se habituando. Eu expliquei para eles, você não vai mudar em 15 dias hábitos de uma vida inteira. É uma reeducação. Uma reeducação. Então, assim, não só da vida, assim, da alimentação, é da vida. Ela vai ter que se organizar no trabalho, como que ela vai sair, quando ela vai fazer o exercício, porque vai ter que se dedicar. A gente quer mostrar um objetivo e mostrar que qualquer pessoa, qualquer pessoa, seja ela quem for, quem trabalha em qualquer área, ela tem condições de ter uma alimentação saudável e seguir isso, e não querer um milagre. Ah, como a Ju disse, ah, eu buscava o rápido, o emagrecimento rápido. Ela queria emagrecer rápido. É, então, assim, o que eu diagnostiquei conversando com ela? Ela é muito ansiosa, né? Então, a gente vai trabalhar esse emocional. O mal das mulheres, né, doutora? É ansiedade. Então, eu falei para ela, é tudo comum a gente inserir... A nutricionista também trabalha esse lado? Sim, muito. Nossa, eu não sabia. Muito. Eu achei que era só alimentação. Eu também, dona Gi. Agora, ela me falou uma novidade. Ela está passando o que ela vê no consultório dela, porque a maior parte dos distúrbios está relacionada diretamente com o comportamento emocional da gente. Exatamente. Porque o que que remete? A refeição, ela está relacionada a fatores, assim, a momentos felizes. Então, o almoço em família, nossa, aquele almoço, aquela feijoada, aquele churrascão, é um momento feliz. Nossa, eu vou encontrar com os amigos, vou rever os amigos. A gente come nesses momentos felizes, né? Então, a partir do momento que a pessoa fala... E a gente tem tantos momentos. É. Aí a pessoa para e fala assim, poxa, eu tenho que fazer uma dieta, nossa, não vou poder mais comer no churrasco, não vou poder... Não, não é isso. Realizar, seguir um plano alimentar, se reeducar, remete ao quê? Você manter a sua vida normal, adicionando fatores saudáveis, tanto no trabalho, no convívio social, porque você imaginar que dieta é tirar tudo de bom que você tem, você nunca vai conseguir aderir. Vira a tortura. Exatamente. Nossa, é verdade. Exatamente. Então, o que eu falo, eu quero que enquanto você esteja aqui se reeducando comigo, aprendendo a se alimentar, a conviver com esse plano, eu quero que tenha churrasco, eu quero que tenha aniversário, eu quero que tenha eventos, eu quero que tenha tudo. Nossa, todo mundo está te amando. É, porque você tem que aprender... Mas essa é a proposta não só da nutricionista, mas de todo esse projeto que a gente está fazendo de mostrar para quem está em casa que vida, ter vida normal, quer dizer, vida normal pode estar na sociedade da saúde. Não precisa passar do homem nem vontade. Não, não, e você pode comer de tudo, né? A Ju até ontem perguntou para mim, Naira, mas quando eu tiver uma vontade de comer doce, eu posso comer uma tortinha de morango? Eu falei, pode, você pode comer uma tortinha de morango. Eu falei, você tem que aprender a equilibrar ao longo do dia. Então, nesses três meses, você vai aprender, em várias situações da sua vida, como se alimentar, o que você pode estar adicionando naquele momento, né? Que, com certeza, aí no próximo programa a gente pode abordar mais coisas, né? Que hoje, estou falando mais do primeiro contato que eu tive com ele. Dois perfis totalmente diferentes um do outro, tá? Como eu disse, o do Nazir, uma obesidade diferente, que a gente chama obesidade androide, concentrada no abdômen, formato de maçã. Qual que é a classificação da Ju? Embora já tenha sido relatada aqui que ela encontra-se como sobrepeso, nos dados antropométricos ela é classificada como obesa, tá? Só que, visualmente, ela não passa isso pra gente. Porque a gordurinha dela já é mais distribuída. Ela tem gordurinha no braço, ela tem gordurinha na perna, no bumbum, no seio. Ela é totalmente distribuída. Mas o importante é a avaliação que tem. Dos slides. É a avaliação que você fez. Que eu fiz, isso. Que a gente até vai olhar os dados dos dois, que a doutora Naira vai comentar, né, Naira? Comentar, porque fica mais fácil do pessoal entender. Não, a dificuldade não seria assim, antes de passar os slides, a dificuldade não seria a continuação? Sim, é isso que até a Gil comentou. A manutenção do peso. Isso. Mas se você se reeduca, a própria palavra diz. Isso, mas vale muito de vocês, né? Isso, é. E é o que eu falo, mas de mim... Do que vocês garantem. Isso, da proposta. Não é? Sem tortura. Exatamente. Por isso que o plano, dona Gislene, eu falo que o plano é totalmente individualizado. Isso mesmo. Porque eu vou elaborar um plano, não existe uma dieta padrão. Que você vai lá, eu dou a dieta... Não existe. Primeiro, eu tenho o primeiro contato, faço uma avaliação, mediante todos os dados antropométricos, o relato, como que a pessoa se comporta, mediante todos esses fatos, é que eu elaboro o plano dela. Muito bem. Por isso que fica muito mais fácil da pessoa conseguir manter esse peso depois. Porque não foge da realidade dela, né? Você colocar... Tem gente que fala, ah, e a dieta tal, dieta da sopa, dieta da proteína, mas pra mim não valeu de nada. Você não vai seguir isso a vida toda. Isso que a Naira tá falando é um fator importantíssimo pra quem tá em casa. É claro que nós vamos passar semanalmente acompanhando dicas de saúde, exercícios de nutrição. Mas que a pessoa que tá em casa, que realmente tem condições, procura um profissional nutricionista, procura a Naira, pra que essa individualidade seja respeitada e os limites, etc. A gente poderia ver o resultado dos nossos dois participantes aí, em termos de... Os dados que você colheu na tua análise. Isso. Então aí a gente tem os dados antropométricos. Eu coloquei primeiro a Juliana, né? Então o que nós vimos pelo IMC dela? IMC é o Índice de Massa Corpórea. É uma fórmula muito conhecida por todos, né? Que é o peso pela altura ao quadrado. A gente diagnosticou o quê? 32,42 kg por metro quadrado. Isso significa que ela encontra, assim, obesidade grau 1. Ao contrário do que a gente visualizando nela, não aparenta. Mas como eu disse, ela é mais distribuída. É um tipo de obesidade, no caso dela, menos perigoso. Por quê? Não se concentra na região somente do abdômen, nos órgãos vitais. É, e no corpo todo. E no corpo todo. É muito mais fácil. É onde vai entrar mais a atuação da preparadora física. Ela vai conseguir um resultado bem legal com ela. E outra, eu até comentei, falei, vou colocar esses dados. Circunferência da cintura, circunferência braquial. Porque são circunferências, até pra gente mostrar lá no final, a diminuição que a gente tem. Em qualquer projeto, em qualquer trabalho científico, cintura e braquial é muito utilizado como parâmetro. Isso, braquial aqui no braço. A circunferência, tá? O que aumenta muito no caso das mulheres. No caso da Ju, deu 35,9 cm. Aumenta mais do que nos homens, geralmente? É, geralmente nas mulheres, elas têm mais... Aumenta aqui e tem mais dificuldade pra eliminar essa gordura. É. Tá? Então, vamos avaliar isso depois. Isso. Então, vamos nascer homens na próxima encarnação. É. Realmente. Então, a gente vê ali. Aí, qual que seria... Aí, eu coloquei a referência também. O que seria ideal pra Juliana atingir? De 25,6 a 31,3. Tá? Então, ela estando entre essas duas medidas, ela já vai estar classificada, mediante essa medida como normal, como eutrófica, que é como a gente classifica, tá? Ali na frente, eu coloquei uma média, 28,4, né? 28,4, que seria uma média entre os dois valores. Cintura, como eu comentei, do sexo masculino, feminino, tem que ficar menor que 88. Mas eu vou ressaltar que o ideal é menor que 80, tá? Ela tá com quanto? Ela está com 99,7. Então, tá. Tá aumentada. Vamos ver se a Juliana vai ficar com uma cinturinha. Ela tem que chegar com 88, é isso? Pelo menos 88. Tá. Mas assim, 88 é o que a gente já tem uma relação menor com doenças cardiovasculares. Já é uma diminuição que a gente... Então, a meta dela é perder mais de 10 centímetros de cintura. Mais. Uns 15 centímetros. Isso, exatamente. Se ela chegar nos 80, melhor ainda. E a gente tem o dado do Nazir também. Também tem. Então, a gente tá avaliando. Isso, o do Nazir é lá. O IMC 39,5. Já é obesidade grau 2. Quase uma obesidade mórbida, tá? Igual ou maior que 40. Já é uma obesidade maior. Mas vale ressaltar aqui também, gente, que eu coloquei massa gorda e massa magra. Que se você se basear só pelo IMC, que é peso e altura, você pegar um atleta, que a Alexandra vai até falar isso bem melhor do que eu, se você pega um atleta que é super musculoso, o músculo pesa muito. É verdade. Gordura é levinha. Isso. Então, se você pega uma pessoa com muita massa magra, na balança ela vai pesar muito. E se você se basear só pelo IMC, ela com certeza vai se apresentar com obesidade. Por isso que é importante uma avaliação nutricional completa, pra você analisar, tanto recheão braquial, região inferior, eu não coloquei os dados aí, mas eu aferi circunferência da coxa, quadril, tá? Fiz relação cintura quadril. Ou seja, pra saber diferenciar o que é massa gorda e o que é massa magra. E o que é massa magra. Exatamente. Porque muitas vezes se você se baseia só pelo IMC, de repente é uma pessoa de composição corporal 10. Ela tem pouca porcentagem de gordura, baixa, e uma massa magra mais desenvolvida. E isso tem que ser priorizado. Uma das finalidades é reduzindo essa massa gorda, aumentando essa massa magra. E aí, de repente, o peso não fica aquela... Nossa, mas 15 quilos não parece que ela parece que ela perdeu. Mas ela está reduzindo medidas, ela está perdendo gordura localizada. E isso que é o que a gente vai priorizar, né? Eu já conversei com a Alexandra, e é isso que a gente vai priorizar. Tanto eu no plano alimentar, como ela na atividade física. Nós vamos sempre estar mantendo contato, mostrando pra vocês a importância de perder a gordura e priorizar a massa magra. Mesmo porque é ela que mantém o metabolismo ativo. É ela que deixa a gente mais ativa e gasta mais energia. Ao contrário do que todo mundo pensa, Ai, Naira, eu como três vezes no dia e não consigo emagrecer. Aí chega lá, às vezes eu passo oito refeições, seis, sete refeições no dia. E eu vou... Olha o plano, assim. Eu vou emagrecer comendo tudo isso. Eu passei por isso. Né, André? Eu já fui paciente da Naira, e a hora que eu olhei a dieta, eu falei, é claro que eu vou engordar com essa dieta. E a gente vai buscando uma perda de peso. E eu olhei essa dieta e falei, é claro que eu vou engordar. Olha o tanto que eu vou comer. Aí ela falou assim, você não vai engordar, você vai perder peso. É dito e feito, porque a gente associa com a atividade física, como o pessoal vai fazer. E você é nítido. Tanto, não só eu posso falar de experiência própria, não só o corpo que vai mudando, a disposição do nosso corpo. É muito interessante quando a gente sai do sedentarismo, passa a fazer atividade física, e começa a ter uma dieta balanceada, que não quer dizer comer pouco. Isso, exatamente. E nem quer dizer, exatamente, é comer certo. Então, vai incluir frutas, vegetais, coisas que a gente raramente faz questão de comer. Não dá o valor. Dispensa até nos restaurantes, fast food, a gente vai dispensar, ah, não, ah, não vou comer essa cenoura, essa vagem. Então, a gente começa a fazer isso na nossa vida. Então, você incluindo esse tipo de alimento, o nosso organismo muda completamente. Pele, cabelo, tudo. Então, assim, é muito interessante. Essa mudança não só física, né, de disposição. De disposição. E isso é um relato super importante. E é isso que as pessoas busquem, querendo ou não, a consequência de você perder o peso, vem outros benefícios que você fica muito mais motivada. Então, o mais difícil a gente já obteve, a determinação dos dois. Nós vamos nos submeter a isso. Agora, os demais procedimentos, eles vão se sentir muito motivados, porque eles vão ver resultados. E vão ver que não é difícil seguir um plano alimentar, manter a rotina de trabalho, associar tudo isso. Não é complicado, não tem segredo, na verdade, né? Doutora, é para, a título de curiosidade, para que eles possam entrar no seu processo, a senhora é quem vai dar as receitas, o que eles podem comer ou não. Isso. Na segunda, é assim. É, vou passar um cardápio, um plano alimentar, tem os demais horários, né? Você pode dar um exemplo para a gente, o que está relacionado nessa lista? Na lista, por exemplo, um café da manhã, priorizar um carboidrato integral, o que eu diagnostiquei no nazi? Ele só come farinha branca, refinada, que é o carboidrato simples, tá? Então, ele se baseia basicamente só no carboidrato, não tem uma fruta, não tem um suco, o excesso de açúcar, pelo consumo que ele tem também de chá. Falta até as vitaminas. Falta, é uma deficiência. Então, é aí que vem irritabilidade, cansaço. Então, é o que a André acabou de falar. O plano alimentar, a modificação, a qualidade que eu vou colocar alimentar no plano deles, vai trazer a disposição para eles. Porque a farinha branca, a gente sabe que ela não tem nada. É o chamado calorias vazias. É o alimento que tem só calorias, fornece energia, mas não fornece nutriente nenhum. Que é aquela que se transforma em açúcar depois. só vai fornecer glicose, que é o açúcar, mais nada. Não tem vitaminas do complexo B, não tem vitamina C, não tem vitamina A. Acho que é por isso que eu não engordo, que eu só como massa. É, a farinha B. Tem que ser um conjunto, né? E praticar atividade também, Vale ressaltar isso, não existe milagre. Sempre você associando atividade física, o resultado é sempre melhor, e mais rápido. É, quer dizer que a senhora vai passar para eles a quantidade que eles devem se alimentar. Vai ter os horários, todas as refeições que eles vão ter que realizar, o horário certinho, todos os alimentos, a quantidade, mais uma lista de substituição da qual eles podem estar trocando. Acabou meu pão integral, o que eu posso estar substituindo pelo pão integral? Tem opção. Então assim, quem imagina um cardápio, eu escuto muito isso, muitas vezes as pessoas vão, vamos primeiro para o nutricionista. Ah, mas o cardápio do nutricionista é muito caro, eu não tenho condição de comprar. Isso. Gente, isso é um mito. É isso mesmo. É, os nutricionistas, principalmente a Naira, que eu também já fui paciente da Naira, os nutricionistas, eles priorizam a tua situação financeira, principalmente, se você não tem condições, é o que ela falou, existem as substituições, se você não tem condição de comprar aquele queijo, você vai comer outro queijo. Que bom. Então assim, vai se adequar, tanto para as suas necessidades, quanto para as suas possibilidades também. Eu tenho certeza que quem precisar de um nutricionista e for procurar esse profissional, não vai ter problema em relação a seguir, porque as opções são muitas. São muitas. Hoje a gente sabe que tem muitos produtos no mercado, é fácil. tanto a pessoa de um poder aquisitivo maior ou menor, ela consegue sim ter uma alimentação com qualidade. A gente tem a vantagem de ter, morar numa região que tem uma gama de frutas, aí sempre, né, disponível, sempre é época, eu sempre oriento. Compra a fruta da época, o legume da época, que ele vai estar num custo melhor. Sabe, né, é porque realmente a gente entra no supermercado, né, dona Angelina, a gente que costuma ser dona de casa, e muito aos supermercados, aquela gôndola, que é de produtos, são de produtos naturais, light, é a parte mais cara. Mais cara, exatamente. Então que bom que tem essas substituições, né. Tem, tem as substituições, né, e eu até queria mostrar, e como eu falei dos carboidratos refinados, porque que a importância de trocar, porque o carboidrato refinado, por ter excesso de açúcar, ele concentra mais a gordura, né, eu até queria que colocasse de novo os slides, que ali, ó, o triglicérides, né, como o doutor Jorge Risky disse, os exames foram legais, né, deram resultados obtidos, até a gente ficou surpreso, né, mas tem alguma diferençazinha, que vale ressaltar, pra gente ver a diferença, tá, por exemplo, ali no resultado da Juliana, o colesterol total deu normal, menor que 200, ótimo, o HDL dela deu alto, que é muito bom, é o colesterol bom, que a gente chama, tá, HDL, o LDL foi o que deu 112, e a referência nos remete o que? Sempre menor que 100. E qual que é esse LDL? LDL é o colesterol ruim, ruim, é o que acumula nas artérias, vai se acumulando, acumulando, e cada vez mais difícil do sangue passar por essas artérias, por isso o risco de doenças cardiovasculares, derrame, infarto, tá, pressão arterial, então, sempre essas doenças estão associadas, então, esse tipo de alimentação pelos carboidratos refinados, sempre acontece isso, a gente vai ver também no exame do Nasi, se puder colocar, ah lá, os triglicérides, 160 miligramas por decilitro, sendo que o ideal é menor que 150, foi um resultado muito irrelevante, foi um pouco irrelevante, porque foi 10, mas poderia ter sido maior, é que o Nasi, apesar dele ter maus hábitos alimentares, ele não se alimenta muito, ele tem uma má qualidade alimentar, ele não é uma pessoa que come exageradamente, isso é verdade que a gente vê, que a gente acompanha, ele não come, eu até me surpreendi, ele não come errado, mas não muito, isso, ele come somente errado, tanto que eu diagnostiquei, a predominância na alimentação dele, é pão francês, pão francês, um salgado assado, pão francês, é, então, o que acontece com o excesso? um salgadinho, e o pão francês, o que acontece com esse excesso de pão francês? é o carboidrato, que vira açúcar, e açúcar aumenta triglicérides, que foi o que a gente constatou, uma pequena diferença, no valor do triglicérides dele, e é o horário de alimentação, é importante, que a gente sempre mantenha, de três em três horas, sempre uma refeição, aí, cada caso, um caso, uma pessoa que quer ganhar peso, é de três em três horas, um determinado alimento, um determinado volume de alimento, tá, e a pessoa que quer perder peso, é o outro padrão, e cada um é cada um, como eu disse, uma dieta para perder peso, para a Andréia número um, é um tipo, para a outra Andréia, é outro tipo, é bom que fique assim, que a gente saliente bem, é que a nutricionista, não é só para emagrecer, isso, é, ela é também, para a pessoa, que está com o peso baixo, até mesmo para atletas, atletas, isso, tem bastante problema, quer dizer, essa, às vezes, é um mito, como a gente disse, ser nutricionista para fazer regime, para emagrecer, não é só para emagrecer, é como diz aqui, emagrecer com saúde, então, mesmo porque, muitas patologias, a pessoa, o que destaca nela, é a obesidade, é o excesso de peso, mas mediante o excesso de peso, tem outras coisas por trás, outras doenças atrás disso, que não estão visíveis, que não estão visíveis, que o próprio Dr. Jorge Risco, já citou, hipertensão arterial, estetose hepática, que é o fígado gorduroso, muitas vezes, tem um problema renal associado, e tudo isso deve ser tratado com acompanhamento nutricional, então, às vezes, realmente fica esse conceito, essa visão até pequena, que é somente para perda de peso, e não é, hoje, a maior procura, é para ganho de peso, principalmente atletas, mulheres que querem ganhar massa, tá, é a maior procura, e indicações médicas também, para tratamento do fígado gorduroso, e doenças renais. Olha, vocês estão vendo, não é, ela vai ter que voltar, Dr. Anália, porque, primeiro, a beleza dela é isso, além de uma participante bonita, temos as doutoras, a Naira, linda, então, ela, nós temos agora, está encerrando já, esse bloco nosso, mas nós vamos ter muitas outras oportunidades, a Naira vai voltar, semanalmente, a cada 15 dias, pelo menos, para dar dica para quem está em casa, e a Farmaflor agradece, viu, Naira, de você ter aceitado o nosso convite, de estar trazendo informação, sobre nutrição e saúde, para o pessoal que está em casa. Você, linda, você volta, se Deus quiser, encher a nossa tela, por favor, e aí, a gente sabe, que é uma pessoa, inteligentíssima, uma pessoa, assim, que tem experiência, que conhece, é onde você vai ver, que os nossos voluntários, vão ficar lindos de morrer, talvez não tão lindo, quanto a doutora, né, mas, vão perder, da maneira, como ela está explicando, vai emagrecer com saúde, porque Farmaflora está por trás, canal 23 acompanhando, e doutora Naira, aqui com a mãozinha gelada, né, vai voltar, tá bom? Próximo bloco, Alexandra, Alexandra, nossa preparadora física, da Quality Fitness. Olha aí, tá aí então, espera só, mais um bocadinho, você vai ver, por completo, o nosso projeto. Beijo! O Colégio Futuro, acredita que uma boa educação, é aquela que respeita, e confia nas competências dos alunos, uma equipe qualificada, com professores capacitados, e empenhados, na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde, favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas, e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro, estão o lanchinho saudável, a minicidade, a fazendinha, e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula, são climatizadas, e equipadas com recursos multimídeas, e rede wireless, para acesso à internet. Esta escola existe, e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais, do que você imagina. Telefone, 3652-9755. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave, que pode matar. Agora preste atenção, e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente, imunidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado, e começou a sentir dor na barriga, ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Carreira pública, é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem tem o nível médio ou superior, quer um plano de carreira. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação, em concursos públicos. É para quem quer professores especializados, e o apoio total ao aluno. É para quem quer ser um vencedor. Faça a LFG, você também. LFG. Quem tem mais preparo, tem mais futuro. Na correria do meu dia a dia, eu quase não tenho tempo para nada. Tenho que dividir meu tempo entre a família e o trabalho. E ainda achar um tempinho para descarregar as energias. Para isso, conto com o apoio da Renovare, que oferece serviços como tratamento para celulite e estilha, gordura localizada, rejuvenescimento facial, acupuntura, reflexologia, e ainda massagem com pedras queias. Venha até a Renovare, e marque uma variação sem compromisso. Renovare, traz saúde e beleza ao seu alcance. O que é que vocês estão achando? Nós estamos numa felicidade aqui, porque há um conjunto de ideias e de energia, uma harmonia gostosa. Parece que a gente já se conhece há bastante tempo. Nós vamos trazer agora uma pessoa importantíssima também, que a Andréia vai apresentar agora. Não é a Andréia 2, a Andréia 1. Isso é uma confusão de Andréia nesse estúdio, né? Quem é essa que está aqui do nosso lado? Coitada, que está um pirulito de frio. Olha, mas hoje também está um dia mais geladinho, né, Dona Gerardo? Olha, ela é a Alexandra, nossa preparadora física, e que juntamente, com certeza, isso eu falo com certeza, é óbvio que o trabalho do Kleber, do Dr. Jorge, são fundamentais para o início de um projeto, mas assim, juntamente com a nossa nutricionista, talvez a Alexandra é um dos pilares aí, dessa perda de peso, porque ela é nossa preparadora física. Ela e toda a sua equipe, né, Alexandra? É, sempre enfatizando que a Quality, além de mim, eu tenho uma equipe toda, nós somos em oito profissionais, dedicado a tentar trazer para a população, né, uma melhora na qualidade de vida, e tentando fazer com que o pessoal goste da atividade física, né? Como a Naira estava falando no primeiro bloco, realmente, a atividade física e a nutrição são um fator super importante. Eu preciso dela e ela precisa de mim. Ela está lado a lado. Lado a lado. Alexandra, o que você está achando do projeto em si? Ela ficou muito animada e abraçou a ideia, assim, de pronto, né, Alexandra? Porque, assim, ó, eu sou formada já há nove anos e luto pela qualidade mesmo de vida, hoje, né, para o pessoal estar buscando mesmo a qualidade de vida. E eu agradeço a Andréa, assim, de coração mesmo. No começo, deu aquele frisinho que você fala assim, pô, é, você vai ter que colocar, né, a sua equipe para trabalhar, você para trabalhar, para demonstrar, e outra, mais ainda, fazer com que os dois indivíduos, entendeu, gostem da atividade e depois leve ela, não por três meses, que a gente vai ter um tempo de três meses, né, para estar mostrando o nosso trabalho, mas durante esse tempo, estar mostrando para o pessoal em casa outro tipo de atividade para que eles comecem a buscar isso, né, é uma qualidade de vida. E eu fiquei muito feliz, eu estou aqui para agradecer a vocês, vou abraçar de coração, foi o que eu falei para a Andréa, eu tenho o dia a dia com eles, né, eu tenho que, é, a cobrança em cima deles, porque como a Naira divulgou, eles são dois indivíduos obesos, tá, que isso requer do profissional de educação física uma atenção, eu estou mais tranquila, porque um indivíduo obeso, ele pode acarretar vários problemas devido ao excesso de gordura. E o que a gente pode constatar nos exames é que eles não têm, então isso para nós, educadores físicos, é excelente, porque assim, muito, porque se eu trabalho com um cardiopata, com um diabético, eu ia ter um pouquinho mais de atenção. Então assim, o Nazia e a Juliana são duas pessoas saudáveis, então eu vou, eles não entram no grupo de risco, a não ser pela obesidade, então com eles eu vou trabalhar indicando eles como se fossem uma pessoa sedentária, né, e com o passar do tempo a gente vai aumentando essa atividade, porque assim, não por eles serem saudáveis, mas eles estão acima do peso, né, e eu não posso colocar atividades de alto impacto, porque isso pode comprometer articulações, tendões, então também requer alguns cuidados pelo excesso de peso, por isso que a gente sempre pede para as pessoas não deixarem chegar ao ponto de obesidade, porque sobrepeso, o ganho, um pouquinho de peso, tudo bem, mas a obesidade já compromete vários fatores. Então, para você ter uma ideia, as pessoas acham que o simples caminhar, qualquer pessoa pode fazer, e não, a caminhada ela tem impacto, então para quem tem problema de coluna, problema no joelho, então assim, na realidade eu vou ter que levar o Nazir, eu não tive contato com eles ainda na academia, né, eu vou ter que levar o Nazir e a Juliana, eu vou estar analisando os dois, né, porque a academia ela oferece a parte da piscina, a parte de ginástica, a academia quality fitness, onde tem o telefoninho, tem, inclusive o programa que ela vai fazer, na academia dela, que é uma academia completa, e onde fica a academia, André? Pode passar o endereço, Alexandre, Academia Ana Marginal Maria Chica, 199, próximo ao centro de lazer. E a academia dela é completa, nós temos imagens ali da academia, então é uma academia que além de oferecer a parte de musculação, fala um pouquinho, Alexandre, o que você tem como opção para quem está assistindo, que quer buscar um exercício físico. Ah, legal, bom, vou falar um pouquinho da minha academia, a quality, ela está há dois anos e meio no mercado, e a gente montou uma academia, é o que você falou, tentando ser completa para todos os públicos. Então, na academia, a gente tem, desde piscina, que eu tenho natação infantil e adulto, a parte de hidroginástica, que também é para criança, adultos, e eu tenho um público grande para terceira idade, porque a piscina, ela tira o impacto, então, para quem tem problema de coluna, problema de joelho, então, a gente tem a piscina para estar trabalhando, a gente tem uma sala ampla de ginástica, então, as mulheres que querem perder peso, então, às vezes elas não gostam daquela coisa maçante de aparelhos, então, a gente tem a parte de ginástica, que a gente concentra algumas aulas da Body System, que é um programa bem legal, que é uma franquia, que se gera no Brasil todo, a gente tem a parte da musculação, que agora a gente, daqui a 30 dias, a gente vai estar inovando também, a gente vai estar com uma nova sala de musculação, mais equipamentos, então, assim, a gente tentou montar uma academia completa, tá, é uma academia que, desde criança, até o pessoalzinho de terceira idade, então, o que a gente tem? ginástica, tem musculação, tem hidroginástica, tem uma sala de spinning, que é uma sala de bike indoor, é uma aula só bicicleta, com música, com som, e é pra gastar bastante, só bike, só bike, só bike, então, assim, é, pra perda de peso, ela é excelente, muito bem, entendeu? Não é no caso da Juliana e do Nazir, a gente poderia já estar colocando, mas como eles estão, é, são sedentários, então, a gente vai ter que começar com uma atividade moderada, e com os resultados dele, decorrer das semanas, a gente vai estar implantando, então, eu vou colocar isso também, pro pessoal de casa tá vendo, que a gente vai colocar eles em várias atividades, porque o meu intuito aqui, além deles perder peso, é fazer com que eles descubram uma atividade, que dê prazer, porque o pessoal já tem aquela mentalidade de, a, nossa, academia, vou me cansar, Ah, eu tenho que ir pra academia, eu detesto. Ah, tô morrendo de preguiça, né? Sofrimento. De repente, eu não descobri ainda alguma coisa que me dê prazer. O que, eu sempre friso pras alunas, é assim, é, os primeiros meses, vai totalmente do seu objetivo, da sua determinação. Passou esses meses, você vai começando a ver o resultado, o que que acontece? As pessoas vão comentando, que você tá melhorando, tá com a perninha legal, né, um braço legalzinho, um abdômen, começou isso. Mesmo o equilíbrio, né, o equilíbrio, pra terceira idade, que precisa. Isso é o combustível. Muito bem lembrado, né, pra terceira idade, então, as melhores são o equilíbrio. como é aula em grupo, então, eles se preocupam um com o outro, porque um faltou, porque o outro não faltou, sabe, eles estão, é, sempre interagindo. Mesmo na musculação, como a gente é uma equipe, bem qualificada mesmo, a academia já fala, a qualidade, então, o que que eu, eu preservo na minha academia? Que a gente ouve relatos dos alunos, às vezes, reclamando disso ou daquilo, é, em determinadas academias. É, a gente trabalha, é, direto com o aluno, a gente não deixa, o aluno ali na academia perdido, sem saber o que fazer, entendeu? A gente tenta, é, focar o máximo, de atenção no aluno. A Nair explicou também, cada aluno tem um objetivo, cada aluno vai na academia, por um motivo, então, não adianta você fazer fórmula melhor-grosa, e colocar lá, você faz isso, você tem que conhecer o seu atleta, conhecer o seu aluno, e saber o potencial dele. Pode ir, né, porque... E essa é a proposta, que nós fizemos para a Alexandra, e é o que ela realmente vai fazer, o que ela está falando, o que ela faz com os alunos dela, não é, não vai ser só com a Nazir e com a Juliana, nas filmagens o pessoal de casa vai ver, vai ser o que, é o que realmente ela vai fazer, com os nossos participantes, é esse acompanhamento individual, essa é a proposta, mas é o que ela já faz no dia a dia dela, com os alunos dela. Correto. É, o que a gente quer mostrar, é, para o pessoal em casa, e... O trabalho importante, né, e tentar levar para as pessoas, a importância da atividade física, até falei para a Andréia, se a gente tiver a oportunidade, né, de também não só focar na academia, de estar passando algumas dicas para o pessoal em casa, caminhada, de alguns exercícios que a gente pode fazer em casa, por exemplo. O legal, eu sempre falo, o legal é você estar em uma academia, porque você vai estar com um profissional qualificado, te orientando, entendeu, mas o que acontece, de repente eu estou com o Nazir, e ele vai ter que fazer uma viagem, e ele não quer parar essa rotina, então, ele pode fazer uma caminhada, ele pode levar alguns halteres, para fazer dentro do apartamento, que ele vai estar, entendeu, um elástico, então tem opções. Ele pode, através das suas instruções, transferir o que ele poderia fazer na academia, para o local onde estiver. O que a gente nunca pede, para as pessoas, às vezes, começar uma atividade física, sem uma avaliação prévia, do médico, né, e do profissional de educação física. Igual no caso do Nazir da Juliana, eles são obesos, então, existe todo um trabalho, antes de fazer atividade física. Eu precisava saber, o que essa obesidade causou nele, se teve alguma doença, de acordo, patologia de acordo com as... Como eles não tem, ótimo, vamos trabalhar então, agora, para perda de peso. E o que é melhor, tentar controlar, levar uma vida saudável. Inclusive, eu ontem estive com a doutora Naira também, e ela me comentou, não sei falar em números exatos, a Alexandra pode até comentar um pouquinho melhor sobre isso. A Naira, ela comentou que, a dieta, por exemplo, em uma mulher, apenas a dieta, quase, não surte efeito em perda de peso, por conta de fatores hormonais, estresse, correria do dia a dia. Agora, a dieta associada com a atividade física, o efeito, a Naira comentou, que chega a ser quase três vezes maior. Então, qual que é a função exata, aí, da atividade física, e a associação com a nutricionista? Qual que é o benefício que isso pode trazer, em termos de vantagem, para os nossos participantes? Funciona assim, Andréa, de repente, o indivíduo, o nosso aluno, ele está na casa dele, e de repente, quis fazer uma atividade, ir para uma nutricionista, porque está cansado de fórmulas, então, quer pegar uma dieta, e se basear nela. A Naira, a nutricionista, precisa do preparador físico, e eu, dela, por quê? Vai chegar uma hora, que só com a nutrição, ela vai estabilizar, e a Naira vai poder, vou supor, tirar, aumentar, e ela não vai conseguir reduzir. Então, qual que é a função da atividade física? É acelerar, entendeu? A perda de peso. E, são fatores, que, mesma coisa eu, estou lá na academia, com o meu atleta, tá? Conversei com ele, sobre alimentação, e ele está, fazendo um gasto calórico lá, só que ele não está cuidando da alimentação, então, a gente não tem sucesso, então, é vida saudável, é atividade, e alimentação. É a fórmula do sucesso. É a fórmula do sucesso, hoje. E não tem, não tem fórmula, que assim, ah, eu vou comprar um remédio, não tem. Hoje, é vida saudável, é alimentação, e atividade física. O que, às vezes, eu fico triste, às vezes, alguém fala, nossa, então, para o resto da vida, eu vou ter que fazer, é você, você vai ter que ter, pelo menos, uma vida saudável. Você vai chegar numa velhice saudável. Eu tenho relatos, eu gosto de trabalhar com o pessoal da terceira idade, porque os relatos deles, são muito legais. Porque eles falam, Alexandre, se eu soubesse que a atividade física, era tão boa, eu tinha começado antes. Sim. Soubesse que dava prazer, não é? Porque o que acontece, eles são pessoas que às vezes não conseguiam dormir, não conseguiam amarrar o tênis, porque para a gente, é tão fácil, amarrar o cadarço, levantar. E para o pessoal da terceira idade, que não tem uma vida saudável, é difícil isso. A qualidade de vida muda. E aí, a hora que ele começa a praticar atividade física, ele consegue ter uma vida normal. Ele não precisa mais da ajuda de outra pessoa. Então, isso para o indivíduo, é muito legal. Entendeu? Então, assim, o pessoal de terceira idade, eles têm um relato, bem, assim, legal de você ver. Porque eles têm uma melhor, e eles conseguem alertar. Já o atleta, ou o aluno, né, novo, ele visa muito a parte estética, né? Então, é o que a Naira falou, o ganho de massa magra, no seu caso, Andréa, que você queria massa magra, né? Não, nem massa eu tenho. Qualquer massa. Pula! Não, nem massa. Massa não tem massa. É muito difícil a gente conseguir que o indivíduo consiga, né? Um ganho de massa magra. Isso. E quando nós, profissionais, conseguimos aumentar um centímetro de braço, um centímetro de coxa, a gente vibra. já o aluno, ele sempre quer mais. Afobado demais, né? Porque ele é novo, ele quer, ele quer ficar com o outro. E é aí que mora o perigo, né, Alexandra? Entendeu? Então, a gente tem que estar ali, explicando pra eles que eles estão tendo uma qualidade de vida. Entendeu? Eles estão melhorando o sistema cardio deles, a função respiratória, que é uma das coisas que hoje a gente dá muito valor a isso. É interessante que até a parte hormonal influencia muito. Influencia, né? Muito, muito. A atividade de vida influencia no nosso corpo todo, né? Isso. E hoje em dia, o que a Alexandra falou, faz sentido, tanto que a gente vê tantas reportagens sobre o assunto e tantas pessoas que estão em casa, mães sofrendo com filhos, principalmente nessa idade do jovem, do afobado, do quero tudo pra ontem, querendo tomar produtos que não devem ser tomados, os anabolizantes, com certeza. alguns tipos de medicamentos pra tá ganhando massa, massa muscular, aumentando de forma abrupta, uma coisa assim que deveria ser conseguido com uma boa alimentação. Como que tá isso hoje em dia? Então, a gente, a gente, nós profissionais de educação física, a gente vai em vários congressos e a gente, eu consigo diagnosticar assim, a olho nu, uma pessoa que treina e consegue uma massa magra pro seu esforço, pela sua alimentação, do que aquele atleta que toma um anabolizante. Porque, hoje a gente tem que ficar muito alerta, aquele aluno que ganha 10 quilos de massa magra em um mês é complicado. Problemático. Ou seja, que você vê que ficou já... Existe sim, aquela pessoa que ela tem um fator genético, com uma boa alimentação, com malhação, ela consegue... E pré-disposição. Mas tudo, é o que eu falei no começo, a gente tem uma sequência, você vai vendo a evolução do seu atleta, como a gente vai vendo a evolução da Juliana e do Nazir, com o passar do tempo que eles vão perdendo peso. Então, o atleta, quando ele começa a... Ou o aluno, não precisa ser o atleta, ele começa a treinar, ele leva um tempo, esse tempo que o jovem não tá conseguindo aguardar. Então a gente, hoje, você falou, André, é lamentável, tem alguns vídeos na internet que a gente vê de problemas, de pessoas que estão aí se modificando totalmente, entendeu? Pra uma busca de uma coisa que nem ele mesmo sabe do que ele quer. Porque assim, ele busca, busca, e nunca tá contente com o corpo, entendeu? Ele sempre vai tá achando que tem uma doença. Tem até um nome, isso que eu não sei dizer agora. que ele vai deturpando a verdadeira finalidade da atividade física, que é promover a saúde. A pessoa que procura uma atividade física pra se drogar, a gente pode colocar até essa palavra, porque todo medicamento é uma droga, e os anabolizantes são drogas que não vão fazer bem, são utilizados em algumas especialidades médicas, pra algumas determinadas doenças, ou pra quem é, precisa, mas a gente consegue ver, além do uso errado, um menino de 15, 20 anos não precisa tomar um anabolizante, obviamente não, essa não foi a finalidade da fabricação do produto. Além disso, ainda usar produtos pra animal, pra cavalo, nossa, é. Então é o que a gente vê, e é onde entra, começa a ter os problemas de saúde, complicações, disfunções sexuais, hepáticas, renais, e a gente já acompanha também. A gente consegue, a olho nu já, ver os efeitos colaterais, porque a gente fala, o indivíduo, ele desenvolve até um determinado tamanho, né, vocês já... Vocês tem como fiscalizar isso? Tem, tem como fiscalizar, mas o que que acontece, assim, não é feito isso em academias, né, é, até hoje, o pessoal consegue através da internet, entendeu? Mas o processo de conscientização maior, eu acredito que venha, a finalidade que a gente colocou você aqui, o preparador físico. eu achei, eu abracei de causa mesmo, esse trabalho, porque eu vi, a qualidade de vida, né, e a qualidade de vida é saúde. Então eu, hoje na minha academia, eu prego com a minha equipe a qualidade de vida. Seria possível, Alessandra, você, porque você vai botar várias outras vezes aqui, né, seria possível ela trazer algum depoimento, Andréia, você acha interessante no projeto? Sim, eu acho que a gente pode colocar sim, não é Andréia? Eu acho importante também. De jovens, de jovens, falando justamente a respeito disso. Falando a esse respeito, falando da terceira idade, além das dicas de saúde, de exercício físico, para quem está em casa, conseguir fazer, acompanhar, e as dicas da preparadora, ela pode trazer para nós, tanto o idoso, quanto o jovem. é legal, na academia, eu consigo assim, hoje eu tenho, de dois anos e meio, com a qualidade que está funcionando, eu tenho alunos que estão com a gente desde o tempo que começou, desde a inauguração, então seria legal eles estarem falando, eu acho, seria ótimo. e você trazer aqui que pessoalmente eles poderiam dar um depoimento, não é? Que é uma coisa saudável, aquele que está fazendo o exercício, aquele que não está se enganando. E além do aluno, eu tenho certeza que o Nazir e a Juliana, eles vão... Eles vão ser aquele signo, eles vão seguir... do nosso programa, que com certeza, porque tudo se torna responsabilidade, né Alessandra? Você que... Alexandre que acompanha a dona Juliana, desde novinhos, até... A certa idade. A terceira idade. Poderia falar para quem está em casa também, como que é... como não é difícil incorporar o exercício no dia a dia, que eu acho que é a realidade que a Renata até comentou com a gente. Trazer para a dona de casa essa possibilidade. Isso mesmo. Parar por essa distância. O que que acontece? Horário, por exemplo, que ela acha que não vai dispor de horário, não é? Ela já está... Às vezes, ela está meio assim... Fica canhada do corpo... O que que acontece, dona Juliana, é assim... A gente... É o que eu quero conversar ainda com a Juliana e o Nazir, né? Eles têm que optar por uma... um objetivo na vida deles. Entendeu? Eles não têm que ir para a academia porque... Alguém achou que eles têm que ir. Eles têm que ir por eles. Entendeu? Então, assim, eles... Igual você falou, dona de casa. O tempo dela dentro de casa é muito ocioso. Às vezes, eu tenho alunos que acordam três, quatro horas da manhã e ficam sem fazer nada. Eu tenho alunos que vão na academia que pedem para ir duas vezes ao dia, façam treino curto de manhã e um treino... Porque eles não têm o que fazer o dia a dia. É ocioso aquele tempo. Então... E aí eu tenho aquela dona de casa que está lá nesse momento, né? Em que horário colocar ou encaixar? Então, a academia tem um horário cinco e meia da manhã. Estou com a academia aberta. De segunda a segunda? De segunda a sábado. Por enquanto. A gente espera um dia poder ficar de segunda a segunda. 24 horas. Já está ótimo. Já está ótimo. Porque com essa vida corrida, então tem isso. Só que é aquilo. Se a gente ficar deixando assim, ó. Nossa, hoje eu tenho isso para fazer. Amanhã eu tenho isso. Você está esquecendo da sua saúde. Verdade. E aí, é triste para a gente quando o aluno chega na academia por indicação médica. A primeira pergunta quando um aluno chega na minha academia eu pergunto é indicação médica ou é estética? Porque são dois fatores que ou é pela indicação médica que está o quê? Com excesso de peso que desencadeou uma... Problemas de gordura no fígado como a Nair falou. Está com um problema está quase desencadeando uma diabetes que depois não vai ter cura. A pressão arterial está lá em cima. Então ela vai para a academia por indicação médica. E a hora que ela descobre a atividade física ela vê que... Está melhorando está se sentindo melhor. Tem alunos que não precisa um médico disso. Se você não fizer uma atividade física nós teremos que entrar com medicamento. vai para a academia começa com a atividade física começa a tudo regular tudo certinho. E se você não deixa se você vai deixando é uma coisa contínua. Normalmente hoje em dia as pessoas não vão para a academia para buscar saúde. Mais estética ou já estou obrigado porque tenho um problema. Então eu acho que é isso que a gente quer transmitir a farmoflora junto com o cardiologista como o Kleber que a gente quer que a gente quer que a pessoa busque para buscar saúde e não para buscar ah, porque eu quero ficar bonita ou porque eu preciso. Então busca para buscar saúde porque enquanto a gente está trabalhando a gente está tentando trabalhar para fora de casa dentro de casa muitas, esposa, mãe, avó é profissão hoje em dia ser avó porque tem que cuidar dos netos é praticamente uma profissão. Então todo mundo faz muita coisa mas nós estamos esquecendo de fazer para nós. É. E você com certeza pode explicar isso muito melhor do que eu. Quando você tem uma saúde boa você fica muito mais bonita. Isso. Como a gente havia dito aqui pele fica ótimo o cabelo fica ótimo a disposição você faz uma atividade física você revive outra vez. É verdade. Infelizmente, olha gente nós temos tudo tem horário, né? E ainda tem tanto assunto. Mas é uma volta. Porque nós poderíamos ficar aqui Alexandra 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 Soares por favor dê o telefone de lá da 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 Quality se encontra na Marginal Maria Chica o telefone nosso é 3653 3082 Muito bem. Eu queria essa é a Renata Essa é a Farmaflora A Farmaflora é com você O que você queria? Eu queria só um minutinho para agradecer em primeiro estágio vocês pelo convite em segundo toda a equipe que forma a Quality e assim agradecer de enorme coração a todos os alunos da Quality que a gente está lá há dois anos eles são todos queridos meus alunos são assim exemplo eu quero que a academia seja mostrada porque o pessoal sua camisa mesmo eu queria agradecer a todos é carinho chega a estar emocionada a falar um pouco é muito bom a gente é uma família porque eu também às vezes eu lembro de todos os meus com carinho são pessoas que às vezes estão há anos então você vai fazer sete anos lá e eu vejo aquele gostinho todo mês às vezes mais uma vez por mês dá vontade de pegar todo mundo e abraçar e beijar mas não pode tem que falar tudo bem com o senhor nós queremos agradecer imensamente a você que está do outro lado nos assistindo e vendo a tamanha responsabilidade que essa equipe tomou é uma equipe grande mas que está fazendo com o maior carinho porque é pra você é pra nós é pra todas as pessoas que estão conosco no canal 23 acompanhando aqui a Farmaflora com você emagreça com qualidade com a academia da Alessandra não é? com a nossa nutricionista com o nosso cardiologista e também com o nosso laboratório Tetsumandai tá certo? é isso mesmo a gente agradece e promete pra vocês semana que vem olha nós aqui outra vez ó aí já trazendo os nossos voluntários pra ver se um centímetro e meio o quanto é que diminuído lembrando que é toda sexta né dona Gi? toda sexta sexta-feira ao vivo é e se você tiver alguma dúvida alguma pergunta pra fazer fique à vontade 365-312-88 qual é o contato? contato arroba canal23.com.br isso e ligar lá pra Farmaflora 365-316-16 como é o slogan dela ela está com você mil beijos beijos obrigada 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 pra vocês todos obrigada bem beijo e a gente volta segunda-feira se Deus quiser tchau tchau